Além dos presentes, ceia e decoração, um outro item faz parte das compras para o Natal, a roupa. E o primeiro passo para escolher qual usar é pensar no local onde a festa será comemorada. Se a gente for passar em casa, pensa o seguinte, a gente vai passar com a família, mais conforto, aquele ambiente mais descontraído. Um hotel, num ambiente fechado, que às vezes as pessoas se programam para um jantar mais elaborado, daí algo um pouco mais sofisticado, mais arrojado. A cor escolhida tem influência na mensagem que se quer passar. Eu digo que o vermelho é a cor da sofisticação e do convencimento. A gente pode trazer essa nuance um pouquinho mais suave do rosa, porque é o vermelho misturado com o branco rosa. Também traz esse amor e daí traz mais suavidade. Quando eu trago o verde, pensa que o verde é uma cor que traz assim calma. Um pouco mais escuro fica mais arrojado, um pouco mais claro fica mais suave. Tem gente que está seguindo as dicas à risca. Estou escolhendo e gosto do vermelho para o Natal. Mas tem também quem aposta em outras opções. Ah, branco, né? Bom, Fê, agora eu vou lançar um desafio. Será que a gente consegue montar um look feminino e um masculino com 100 reais? Ok, desafio aceito. Vamos lá. E com certeza a gente consegue bastante opções dentro desse valor. Vamos lá então, gente? No setor feminino, a cor de destaque é rosa. Então eu trago essas duas opções aqui, tanto o short jeans, que ele é super confortável e dá para transitar também na praia, em casa. E uma sainha jeans também, ambos, ó, 60 reais, 59,99. E daí aqui cabe várias opções de blusinhas. Daí a gente tem a rosa, a gente tem outra camisetinha aqui, para quem quer ficar um pouco mais à vontade. Daí entra o branco. Gente, a maioria aqui, ó, 49, 39. E para quem quer algo um pouco mais sofisticado, também tem dentro dos 100 reais. Eu escolhi essa peça aqui, ó, que ele tem um decote, ele tem essa parte aqui, ó, é bem bacana porque disfarça um pouco de abdômen. Porque às vezes a gente come um pouquinho demais, eu sei como é que funciona, né? Para eles, o investimento é um pouco maior. Eu trouxe essas opções aqui, olha, tom sobre tom, fica super refinado, tá? Interessante também. E casa, mesma bermuda, aqui com essa camisa. E daí a gente faz um claro e um escuro, chama atenção para o peitoral, tem esse bolso aqui que traz uma masculinidade. Só que os homens vão ter que despender um pouquinho mais de recurso financeiro aí na hora de escolher a sua roupa, se quer ficar um pouquinho mais sofisticado, né? Dentro da nossa meta aí de 100 reais para os homens, a gente ultrapassou em uns 20 reais. Essa camiseta aqui, ó, e temos camisetas aqui de todas as cores para aqueles homens mais criativos, tem vermelho, tem verde, tem amarelo, tem várias cores. Ela tá 40 reais. E a bermuda, essa bermuda aqui, ela tá 119. Ó, se a gente for colocar ela aqui, ó, 119.